Olá, amigos! Bem-vindos ao nosso canal, Pet More Pet, aqui é o lugar perfeito para todos os amantes de animais. Hoje, vamos explorar o tema, gatos, 7 coisas que eles fazem para você. Ah, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Os gatos são animais incríveis e companheiros. No entanto, você já parou para pensar em tudo o que seu gato faz por você? Os gatos podem melhorar nossa saúde e bem-estar. Conforto emocional. Os gatos têm uma habilidade incrível de nos confortar quando estamos tristes ou ansiosos. Eles são animais intuitivos e conseguem perceber nossos sentimentos por meio de sensações visuais e auditivas. Em um gesto de afeto, eles tentam nos confortar ronronando ou se esfregando em nós. A presença deles pode ser um verdadeiro bálsamo para o nosso estado emocional. Imagine que você teve um dia estressante no trabalho e chega em casa se sentindo exausto. Seu gato está lá, ao acariciá-lo suavemente, você sente a tensão e o estresse diminuírem. Relaxamento e redução do estresse. Aconchegar-se e acariciar seu gato produz uma sensação de calma e relaxamento, causada pela liberação de ocitocina no cérebro. Essa substância química do bem-estar faz com que o corpo se sinta mais tranquilo e até ajuda a reduzir a pressão arterial. Isso também se traduz em um risco reduzido de doenças cardíacas. Os gatos são conhecidos por criaturas de baixa manutenção. Uma simples sessão de carinho geralmente é suficiente para deixar você e seu gato feliz. A simples presença do seu felino favorito pode ajudar a relaxar sua mente-corpo, proporcionando um momento de tranquilidade e alívio do estresse. Companheirismo silencioso. Os gatos têm uma maneira única de se comunicar conosco sem a necessidade de palavras. Eles expressam suas emoções por meio de linguagem corporal sutil, como o movimento da cauda, as orelhas e a posição do corpo. Vida social. Se você decide adotar um gato, além de encontrar um amigo fiel, você percebe que sua vida social passa a melhorar. As pessoas se sentem atraídas por você e percebem que você é uma pessoa amável e cuidadosa, pois cuidar de um gato mostra empatia e responsabilidade. Estímulo ao movimento. Embora os gatos sejam conhecidos por suas sonecas e períodos de descanso, eles também podem nos incentivar a nos movimentar. Brincar com seu gato, usando varinhas com plumas ou bolas, por exemplo, pode ser uma forma divertida de movimentar-se. Isso beneficia tanto você quanto o seu gato, promovendo uma vida mais ativa e saudável. Companhia constante. Os gatos são ótimos companheiros, especialmente para pessoas que vivem sozinhas. Eles estão sempre por perto, prontos para interagir e fornecer aquele apoio emocional necessário. Ter um gato em casa significa nunca se sentir completamente sozinho, pois eles são excelentes parceiros de vida. Nas redes sociais. Pesquisadores britânicos mostraram, que seu animal de estimação torna você mais atraente. Eles descobriram que as mulheres eram mais propensas a se sentir atraídas por homens que gostam de animais. Homens que gostam de gatos também são mais propensos a serem percebidos pelas mulheres como sendo pessoas mais legais e carinhosas. E se você possui um gato em seu perfil nas redes sociais pode fazer maravilhas pelo número de respostas que você obtém, mas lembre-se de que um gato é para toda a vida, não apenas para encontrar um parceiro. Os gatos são muito mais do que animais de estimação. Eles desempenham papéis em nossas vidas, proporcionando conforto emocional, relaxamento, benefícios físicos e melhorias sociais. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos, se inscreva em nosso canal. Assim, você receberá em primeira mão os próximos vídeos que estamos preparando com muito carinho para você. Visite nosso blog, petmorepet.com.br Até o próximo!